Salve galera do Sobrenatural, aqui Patrícia do Anjo Sobrenatural para mais uma análise com você. Hoje vamos ver cabecê numa fazenda que foi invadida pela inveja, vamos ver a história. Ele tinha aqui umas 20 cabeças de gado aqui no passado, correto? E segundo ele, um rapaz aqui das redondezas quis comprar o gado dele. Só que assim, o cara chegou muito fervoroso e queria o gado dele de tudo que é jeito. E esse rapaz, de um jeito até meio agressivo, insistiu muito, insistiu, pô vende o gado para mim e ficou nervoso e começou a ficar até agressivo verbalmente por ele não querer simplesmente vender o gado, o gado dele não quis vender para o cara. Aí vem uma parte triste, o rapaz virou para ele e falou, se você não vai vender para mim, você não vai vender para ninguém. Ele falou, se você não vai vender para mim, você não vai vender para mim, você não vai vender para mim, você não vai vender para mim. No outro dia, ninguém conseguia chegar perto, o gado ficou agressivo, o gado se batia, o gado disse que até avançava, mordia as pessoas, os tratadores não conseguiam tratar. Diz que aqui no fundo o local virou um inferno, correto? E assim, pelo que ele nos falou, a gente viu até que ele ficou um pouco emocionado, até para a gente escutar ele contando, foi bem pesado para a gente. E ele foi vendo o gado dele morrendo e ele até comentou que ele é católico, trouxe uma pessoa para fazer oração aqui, mas não adiantou. Ele perdeu as 20 cabeças de gado, os gados foram morrendo um a um e ele perdeu tudo, correto? Desestruturou por completo. Aí um dia diz que ele pegou, meio para se despedir do local, ele ia às 18 horas da tarde, ele subiu, ali em cima, não tinha mais carcaça, não tinha mais nada ali do gado morto, ele pegou e estava descendo. Família, é aí que a cabeça se encaixa. Ele virou as costas e disse que ele escutou o que parecia uma gargalhada, uma risada, uma gargalhada grossa de uma pessoa e disse que aquela gargalhada ele rapidamente olhou para cima. Ao olhar para cima, parado lá em cima, perto da entradinha da porteira lá, tinha uma figura negra, muito grande, parado, assim, para ele era uma silhueta de um homem. Isso mesmo? Aquilo para ele disse que foi desconcertante, foi algo que acabou de aterrorizar ele, correto? Verdade. É assim, não tem nada. Opa! Ai, ai, ai! E foi dada a largada para a primeira carga de adrenalina dessa investigação. Os meninos escutam muito barulho aí por volta, batidas, passos, presenças. E não sabem nem para que lado eles vão procurar primeiro. Olha só que troço tenso. Eles escutam barulhos por toda parte. Agora aqui eles vão entrar nesse lugarzinho aqui, ó. Eles não acham nada e resolvem entrar. Aí eles já vão se preparando para entrar ali. E aparece uma energia que vem, ó, de baixo para cima e passa entre eles ali. Olha só. Já começou a aparecer as nossas famosas orbes. É o sobrenatural se apresentando da forma que ele está naquele local. Olha só agora. O João dá uma espiada por lá, aparentemente não vê nada. Mas olha o que subiu aqui, ó. Fica de olho. Viu? Subiu uma energia bem grandezinha por aqui. Eles seguem na caminhada aí e aí acontece isso, ó. Passam energia por eles bem aqui, ó. Olha de novo. Você viu? É muito rápido. Mas então, gente, tem muita coisa que se confunde com inseto. Porque esse lugar aí estava muito cheio de inseto. Mas tem coisas que a gente não tem como confundir. Olha essa. Você viu? Olha ela sumindo aqui, ó. Bem no meio da tela. De novo, para você tirar a dúvida. Bateu. Ó. Sumiu. Não foi para lugar nenhum. Você viu? Aqui também aparece uma coisa muito interessante, ó. Nesse cantinho da tela aqui. Olha só aqui, ó. Subiu. E subiu por dentro da grade. Olha de novo. Isso é uma madeira batendo. O Golpeiro falou que bateu um ferro. Nossa. É o sobrenatural se apresentando na sua melhor forma. Agora vamos ao Spirit Box. A gente não vai dar muita vazão para o que foi dito, ok? Mas vocês olhem na íntegra lá no vídeo da KBC. Não sei se vocês não se surpreenderam. O Spirit Box foi muito bom. Mas para poupar tempo, vamos aqui, ó. Você viu uma sombra estranha passar ali? Eu vou mostrar para você. Olha só. O João ia lá na frente. O Pedro mais é o que acontece. Agora. Vamos olhar de novo. Mais atenção. O João está lá na frente com a lanterna para lá. Olha a sombra que passa aqui, ó. Vou mostrar para você. Olha só. O que você acha que foi isso aí? Foi sombra de moeirão ou foi uma sombra que passou? Porque mais cedo o João tinha visto mesmo alguma coisa, uma sombra preta, passar por aqueles locais ali. Ali por trás. Pode ser que seja. Pode ser que não seja. Mas é uma imagem muito interessante. Olha só. Aqui eu quero que você preste atenção, ó. Aqui mostra o telhado. E você viu nas outras imagens ali que o telhado não tem nada em cima. É um telhado novo que não tem nada em cima. Agora, que imagem é essa que vai aparecer no cima do telhado? Olha o que coisa bizarra. Você viu? Vou mostrar para você em câmera lenta, então. Olha bem aqui, ó. O que é esse negócio aí em cima do telhado? Pelo amor de Deus. Não tinha nada em cima do telhado. Nem árvore por perto não tinha. Esquisitíssimo isso. E o João não estava nem querendo conversa com essa coisa lá. Agora aqui, olha só. Tem uma chuva de energia. Passando essas grades aí, uma chuva de energia. Não dá para confundir com inseto, viu pessoal? Vou mostrar para vocês aqui, ó. É meio complicado aqui de marcar porque é muito rápido que passa. Mesmo em câmera lenta, passa muito rápido essas coisinhas aí. Mas eu tentei marcar para vocês aqui algumas mais que se destacaram. Olha só. Essa aqui vai passando lá em cima, ó. E passa para os fundos. Já passou outra aqui na frente. E aqui aparece uma bem grandona. Olha só. É uma piscada e sumiu, ó. Você já fez vários? Então, pessoal, já vai deixando o seu like se você está gostando até aqui. E se não for inscrito, se inscreva para dar aquela força para o canal, ok? Aqui, olha só o que vai descer aqui, ó. Perto da cabeça do Gleison e passa na frente do Pedro. O que é aquilo ali? Não sei, mas é estranho. Olha só. Só sei que daqui a pouco aparece uma coisa muito parecida com isso aí. Não sei se é a mesma coisa, ok? Presta atenção, olha só. Não sei se é isso. Olha só, acima da cabeça do Gleison lá, o que vai passar? Fica esperto, olha só. Uma luz, olha só. Olha. Um óleo que passa mil para o lado da câmera. Parece um velho. Aqui passa esse negócio que eu falei para vocês ali. Você está com muito grande cor, né? O que é? Presta atenção aqui, ó. Olha o que vai passar ali no boné do Gleison. Bem por aqui, ó. Pum, passou. Agora, olha só. Um print. O que é esse negocinho aí? Será que é inseto? É, mas inseto, brilha tanto assim. Que estranho. Aqui passa uma coisa bem na frente do rosto do Pedro, olha só. E é rápido, gente. É super, super rápido, olha só. E aqui o João sente alguma coisa no ombro dele. Como se tivesse alguém com a mão no ombro dele. Alguém pegando nele. O Pedro coloca o K2 ali e o K2 bomba. Olha só. Está ali, ó. Daqui a pouco, enfim, saiu. E aí, sai mesmo. Ó. Saiu. O que está aqui é pura maldade. Pura inveja. Está dois. Nele. Ah, então você está aqui específico para a pessoa, correto? Mas fique sabendo que a gente vai quebrar isso aqui. Você não tem controle do que acontece na vida dele mais. Eu considero esse vídeo como uma prova que a inveja e a maldade tomam até forma quando elas são muito intensas. Você entendeu, né? Tudo que começou nessa fazenda, nessa mangueira de gado, começou por a inveja de uma pessoa naquilo que o coitado do proprietário tinha ali. Que nem era muito, era vinte cabeças de gado. E olha o estrago que conseguiu fazer na vida dele. Então, pessoal, se cuidem dessas pessoas invejosas. Por enquanto é isso. Essa era a nossa análise de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham deixado seu like. E que vocês tenham se inscrito para acompanhar a gente em outras análises por aí. Obrigado por vir até aqui. Fui. Fui. Fui.